Oi pessoal, eu sou a Cristina. Xaxen. Xen, hoje a gente podia falar de uma coisa um pouco chata, mas necessária, né? Poxa, você está falando de imposto, né? Exatamente. Falta sobre a tributação dos fundos de investimento, né? Sim, a gente podia começar usando aquela classificação da CVM de 555 ou da MIMA, da classificação primária, que faz classificação do fundo em quatro grandes tipos, renda fixa, renda variável, cambial e multimercado. Exatamente, né? Vamos começar então a falar renda fixa. Os fundos de renda fixa são tributados de três formas diferentes. A primeira coisa é o ComeCotas, que a gente já falou em um outro vídeo anterior, vocês podem ver depois. E aí então o que ele acontece? Ele incide a cada seis meses, no final de maio, no final de novembro, e é uma alíquota de 15%. É, e só para lembrar, a ComeCota, na verdade, ele só diminui a quantidade que um investidor tem e não afeta o valor da cota. Exatamente, né, Cheia? E aí o segundo tipo de tributação que tem é a tributação do resgate. Então ele funciona seguindo aquela tabela de tributação regressiva da renda fixa tradicional. Então vai de 22,5% quando está em 180 dias, até 15% depois de 720 dias, né? Só que aí como funciona? Você já pagou o ComeCotas, então quando você for resgatar, você vai pagar a diferença entre o que você está devendo e o que você já pagou. Então, por exemplo, né, diga que você vai retirar entre 180 e 360 dias, então seria uma alíquota de 20%. Você já pagou os 15% dos ComeCotas, então você vai pagar 20 menos 15% dá 5%. É bom ter você ter essa noção porque isso é importante, né? E o IOF, né? O IOF, né? Mais uma tributação. É, é uma tributação que incide em até 30 dias. Então se você retirar seu dinheiro antes de 30 dias, você vai pagar o IOF. Há uma tributação regressiva que começa no primeiro dia em 96% e vai diminuindo em 93%, 90% até chegar a 0% no trigésimo dia. E como a gente falou, isso é fundo de renda fixa, você tem um fundo de caminhão, fundo caminhão, por exemplo, segue a mesma regra de um fundo de renda fixa. Exatamente, o mesmo tipo de tributação, né? Aí o fundo que tem uma tributação diferente é o fundo de renda fixa, de renda variável, desculpa. Então como é tributado a fundo de renda variável? Bom, o IOF é melhor porque não tem como cotas, não tem IOF e tem uma tributação única que é 15%. É, você está falando que é mais fácil, né? É, 15%, você tem que pagar de qualquer jeito. E você que é investidor, é bom saber que se você investir diretamente, comprando ações, vendendo ações, você é tributado 15% também, mas tem uma outra classificação. Se você for fazer day trade, por exemplo, a tributação já sobe para 20%. E aí você também, se você faz liquidação mensalmente, por exemplo, você tem que pagar imposto mensalmente. Você tem que recolher DAF fazendo esses pagamentos. Se você investir em um fundo de renda variável, você só paga isso no resgate. E quem que faz o cálculo para o pessoal aí? É o administrador do fundo, né? Então você não precisa se preocupar. Isso para qualquer tipo de fundo. Então, sempre quem vai recolher o imposto é o administrador. É, tá vendo? Então, às vezes você como investidor individual, é bom você pensar, será que vale a pena eu mesmo investir nas ações ou eu coloco o meu dinheiro num fundo de renda variável e contar com grandes profissionais fazendo essa gestão. Você tem que fazer essa variação. Exatamente. E aí faltou falar de fundo de multimercado, né gente? Multimercado é tudo, né? Porque você já viu o nosso link aqui, link aqui. É tudo, certo? Então, aí vai depender de o que constitui esse fundo, né? Se ele tiver menos de 67% de renda variável, ele vai ser tributado como um fundo de renda fixa. Então, as mesmas coisas, né? IOF, Comecotas, todas essas coisas. Mas se ele tiver mais de 67% de renda variável, então ele vai ser tributado como um fundo de renda variável. Então, vai ser os 15% só. Isso. É, por isso é muito importante você analisar, né? Principalmente no fundo multimercado, olha lá no regulamento, olha lá na política de investimento para você ter uma ideia do que esse fundo de multimercado pode fazer, né? E olha também a composição da carteira que em geral, depois de três meses, é aberto no sistema CDM. Ou conversando com o seu gestor para você conhecer mais sobre o perfil do multimercado. Logo você vai entender mais também sobre a tributação do seu multimercado. Isso mesmo, né, gente? Então, acho que dá para entender bem como funciona a tributação dos fundos de investimento. Então, se vocês gostaram, sigam o nosso canal e curtam a gente. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, até.